Você sabe o quanto eu lutei por esse amor, não sabe? Você sabe o quanto eu sofri por esse amor? Meu pai não pode arruinar minha vida agora. Eu não vou permitir que ele faça isso comigo. Eu não vou permitir. Calma. Se for vontade de Deus que vocês fiquem juntos, nada poderá impedir, nada. Eu não sei se eu tenho tanta fé assim, Zelva. Acha mesmo que o Zabum vai descobrir algo? Qualquer informação que ele consiga pode ser útil. Tem razão. Enquanto isso, eu tenho que me preparar pra essa noite. Do que você tá falando? Sabe me dizer, Slá, você está por aqui? Sim, está ali. E já entornou todas. Ótimo. O que que é? O que que é com ele? Mãe, prefiro não falar nada. É um favor que estou fazendo pra umas pessoas. Que pessoas são essas? Mãe, queria agradecer a atenção que tem dedicado a mim e ao seu neto. É meu dever cuidar de todos no Tocres. Dever. Claro. O Chaim já chegou? Não, ainda não. E onde a senhora estava? Eu? Ora, fui às compras. Comprou o quê? Onde estão as compras? O cesto. Sabe esse tal demônio que teria sido visto? Sei. Mas eu tenho certeza de que sei quem está se passando por essa coisa. Sacerdote. Ai, que susto, Darice. O que foi? Estava de olho nos sábios como a senhora me ordenou. Eu vi dois deles conspirando pelos corredores do palácio. Vocês têm amuletos de pazuzu entre os talismãs de vocês? Nós temos. É uma grande oportunidade de vocês conseguirem mais alguns lingotes vendendo esses amuletos desse tal pazuzu pelo palácio. Palácio? Este programa é patrocinado por... Unitel T+. Porque você merece mais. Então... Até... Perer. Duas na ver... 近 재Ed.